Olá, galera! Boa tarde, boa tarde a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Sou professor do teste de câmera, já está aqui, olha aqui, deixa aí, Isnabal, olha aí, Isnabal, deixa aí, o créditozinho aí, aqui, isso, bem aqui, exatamente, está aí. E hoje, queridos, é sexta-feira, 23 de setembro de 2022. Como é sexta-feira, tradicional sextou, não pode faltar, vamos cantar a musiquinha. Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto, de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços, é verdade, eu não minto. E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto, de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você, bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar, prometo, agora vou fazer por onde, nunca mais perdê-la. Agora, 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 que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços, seus abraços, perdido no vazio de outros passos, no abismo em que você se retirou, e me atirou, e me deixou. Rapaz, a música é linda demais. Rapaz, moço, essa música, eu tava ali cantando na turma, no pessoal da primeira série, teve uma pessoa que entrou no estúdio, começou a dançar, cara, olha, deixa eu dizer um negócio a você, você pega uma música dessa, e você pega uma sexta-feira linda e maravilhosa, chega gruda assim, ó, 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 ó como é que fica, volta aqui, Znaban, ó como é que ele fica. Música, sexta-feira, assim, ó, chega gruda, cara, rapaz, é primeiríssima demais, show de bola. Queridos, galerinha de Baixa Grande do Ribeiro, de Hugo Napoleão, de Pajeú do Piauí, e também de Urussuí, sejam todos muito bem-vindos, a Josélia, lá de, de onde é Josélia, coloca aí pra gente saber, mandar um abraço aí pra Josélia. Galera, vamos lá, hoje nós vamos trabalhar um conteúdozinho legal, né, na verdade vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando sobre, 23 de setembro, engenharia genética, engenharia genética. E aqui já tá, ó, o objetivo da nossa aula, identificar o teste de DNA como importante ferramenta em casos de determinação da paternidade, investigação criminal, falamos aqui do CSI, Crimson Investigation, e identificação de indivíduos. Cara, presta atenção, ontem a gente falou um pouco sobre isso, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, é um conteúdo legal, 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 bom demais. Tá aí, ó, clonagem reprodutiva e terapêutica, o que é, vantagens e desvantagens, curiosidades e atualidades, tudo isso são pontos importantes que nós vamos precisar aprender na nossa aula de hoje. Aqui não é tanta novidade, porque isso aqui eu botei na aula de ontem também, né? Nós estamos, então, aqui recordando, recordando, né, o nosso conteúdozinho, tá? Conteúdozinho de, vamos dizer, engenharia genética, tá? Nosso conteúdozinho de engenharia genética, tá aqui, tá aí, ó, Nosso conteúdozinho legal, olha que conteúdozinho bacana, olha. É a utilização de agentes biológicos ou partes destes, a fim de gerar produtos e serviços, tendo como base princípios científicos e de engenharia. Ou seja, gente, é muito importante, gente, vocês não imaginam quão importante é que a gente saiba, que a gente tenha conhecimento, não é, sobre o nosso conteúdozinho, não é, de, vamos dizer, de biotecnologia, de engenharia genética, tá? Tudo isso é importante demais. Porque é a partir desse conhecimento que a gente consegue, evidentemente, melhorar muito, né? Melhorar bastante. Cara, a quantidade de, vamos dizer, de ações que a engenharia genética, que a biotecnologia consegue nos proporcionar é impressionante, impressionante, realmente, tá? A gente consegue, deixa eu só apagar bem aqui e aqui também, pronto. Colocar essa corzinha aqui que eu acho legal, os verdinhos aqui, bem bacana mesmo, pronto. E, se você for analisar, pessoal, a biotecnologia abre muitos espaços, muitos caminhos, muitas oportunidades que, às vezes, a gente fica, a gente tem esse conhecimento agregado e a gente fica sem saber, sabe? Se, é, esse conhecimento que a gente, por exemplo, você passa numa drogaria, você recebe uma insulina, como eu tinha falado na aula de ontem, pelo governo federal, nos postos, nos hospitais, nos postos de entrega, né? Você chega para receber uma insulina daquela, você não sabe, não é, como é que aquilo foi produzido. A verdade é essa. Você não sabe como é que ele foi produzido, como é que aquele, aquela insulina foi produzida. E você não entende que, por trás daquilo, existe muita pesquisa, existe muita, é, muito trabalho científico, científico, não é, quer dizer, para se poder produzir uma insulina que vai, gente, além de salvar, eu estou falando só de um exemplo, né? Além de salvar a vida de muitos, mas muitos pacientes, também vai, é, vai também, além de salvar a vida dos pacientes, melhorar a vida deles, né? Não só salvar, melhorar também. Porque, através da insulina, ele consegue manter ali os seus níveis glicêmicos normais, através da insulina. Níveis glicêmicos normais. Quer dizer, olha a quantidade de vidas sendo modificadas aí. Olha a quantidade de vidas sendo modificadas. É realmente um negócio absurdo, gente. Né? E muitas vezes, as pessoas não compreendem. Claro, não é obrigado a você entrar para pegar uma insulina, para, para... A pessoa entrar para pegar uma insulina e perguntar, de onde é que veio essa insulina, né? De como foi que ela foi produzida. É um negócio realmente impressionante. Obrigado. Nós temos a biotecnologia atuando, atuando, tá aí. Como eu tinha falado para vocês, sempre tem que ser produção de bens, produção de serviços que sejam de interesse do ser humano. Que seja de interesse do ser humano, tá? Se for de interesse do ser humano, pronto. Produção de bens ou de serviços que possam interessar ao ser humano. Beleza? Então, está aí, ó. Conhecimento, agentes biológicos. Tudo isso aí é importantíssimo. Importantíssimo. Isso aqui nós vimos ontem também, ó. A biologia molecular, associada à engenharia genética. Juntas, você tem o uso da tecnologia do DNA recombinante. Eu também citei isso para vocês na aula de ontem. Tecnologia do DNA recombinante, pessoal, é fantástica. É algo assim que deixa qualquer um impressionado com o sem fim de possibilidades que existem, né? Para você poder manipular, modificar, acrescentar, retirar, produzir, né? Alterar algo que foi produzido com inserções e retiradas de genes, de material genético, seja de uma espécie, seja de espécies diferentes. Que é exatamente aí que vai definir a diferença entre transgênicos e OGMs, né? Tá certo? Então, tudo isso são fatores que vão levar em consideração todos esses pontos fortes demais. Porque você imagina a vida de um monte de gente sendo modificada por uma razão muito simples, né? Que é, por exemplo, uma insulina, como eu estava citando. Você imagina para uma família, imagina aí, para uma família que teve um ente querido, perdido, que foi assassinado ou assassinada, e que a família sabe que não vai ter aquele ente querido de volta. Não é? A família sabe. Mas ela quer pelo menos, ela quer pelo menos, que esse, esse ente querido, que ele possa ser, ao menos, respeitado. Olha, que se faça justiça. Que se encontre ali o indivíduo que foi responsável por isso. É o mínimo. E a engenharia genética permite que isso seja possível. Através da identificação de pessoas pelo DNA. Você identifica através de um sêmen, que foi deixado na cena do crime, de restos de pele nas unhas da vítima. Está certo? O que mais? De sangue, a vítima acabou atingindo o seu agressor antes de morrer, e por isso o fez perder sangue, aquele sangue ali foi coletado na cena do crime. Quer dizer, de alguma maneira, não é? a vítima conseguiu identificar ali, ainda que nas entrelinhas, o seu criminoso. Olha que coisa maravilhosa. Imagina uma mãe, imagina uma mãe, cujo bebê foi trocado na maternidade, e que ela, tudo que ela quer na vida, é poder educar, criar, amamentar, aconchegar, não é? Tocar, beijar, o seu filho, sua filha, é, a sua filha verdadeira, a filha que ela deu a luz, sabe? É um negócio incrível. O cheiro, né? É seu. Pai, eu chego em casa, o meu filho nem tanto, porque o menino está, tem mais de um metro e oitenta, né? Já é grande, já tem dezessete anos, mas mesmo assim, eu abraço, beijo ainda, e a minha filha de quatro anos, cara, eu chego, abraço, e cheiro, e penduro ela, e cheiro a barriga, e cheiro o sovaco, sabe? É tudo que a gente quer. Imagina uma mãe, ter esse desejo atendido, por causa, de um exame, simples de se fazer, nos dias de hoje. Imagina isso. Sabe? Toda uma vida, que ia se perder, a mãe desconfiou, que aquela criança, não é a filha dele, dela, ou o filho dela, tanto faz que seja. Por isso que a minha, quando nasceu, todos os dois, todos os dois, eu, eu, na hora que nasceu, eu acompanhei o parto dos dois, os vi nascer, corri atrás do menino, onde é que vai ser botado? Bem ali. Fiquei de olho. Na hora que tiraram, vai dar um banho, vai dar uma vacina, vai dar não sei o que, acompanhei, vai para onde? Para o lugar tal. Estou atrás. A minha filha, a médica passou e disse, pai, o senhor está preocupado, de trocar, olha, que nunca aconteceu não, está vendo aquela pulseirinha, eu só ouvindo, uhum, uhum, não, tudo bem, não tem problema não, morrendo de dor de cabeça, mas estava lá. Você imagina, Rosário, você ter, um filho, uma filha, que você desconfia, que não é seu, quer dizer, toda, toda uma vida, que deixou de ser vivida, toda uma possibilidade, de existência, de convivência, que deixou de existir, simplesmente, porque foi trocado maternidade, eu vou confiar em pulseira, rapaz, quantos e quantos casos aí, que nem sequer lucidados foram, que crianças, que sumiram, que foram trocados em maternidade, vou nada mesmo, me confiar em pulseira, aí um teste desse, vai lá e, ó, pá, olha, essa criança, não é sua filha, não é seu filho, seu filho, é aquele outro, é aquela outra ali, rapaz, isso é uma maravilha, a tecnologia do DNA recombinante, permite, maravilhas, verdadeiras maravilhas, tá, tecnologia do DNA recombinante, olha aí, é o termo usado, para descrever, algumas técnicas modernas, em biologia molecular, a fim de mudar, a constituição genética, das células vivas, de tal modo, que estas, possam produzir, novas substâncias, imagina, cara, eu sempre dou esse exemplo, que eu gosto, de, de fazer com que o, o pessoal entenda, de maneira mais fácil, a diferença entre organismos, geneticamente modificados, e transgênicos, o OGM, o organismo geneticamente modificado, ele, ele tem o seu material genético modificado, mas, o gene inserido, no plasmídeo bacteriano, é, de indivíduos, da mesma espécie, ao passo, que o transgênico, é de organismos, de espécies, diferentes, tá, imagina aí, você, que é um, 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 um cara que planta melancia, é, sua vida é plantar melancia, você planta melancia, né, a, o seu meio de vida, é esse, plantar melancia, e aí, a melancia que você planta, é maravilhosa, uma delícia, a cor dessa melancia, por fora, é, 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 é um verdinho lindo, né, o sabor dessa melancia, é doce, é uma delícia, maravilhosa, e aí, só tem um detalhe, é que a parte comestível ali da melancia, o vermelhinho, ele não é um vermelho bonito, ele é um vermelho, mais ou menos, e aí, você sabe que uma das, é, uma coisa importante, é, é o indivíduo comer com os olhos, né, comer com, você olha, aquela, aquele determinado produto, por isso que nos restaurantes hoje, você tem espalhado aí, né, pelos restaurantes, você tem espalhado, um monte de, de, mostrando o tempo todo, como é que é feito um determinado produto, né, o tempo todo, mostrando como é que é feito aquele produto, aí o cara pega um corte de filé, a coisa mais linda do mundo, coloca ali um salzinho, um tempero ao redor, depois vai colocar para frita, para, para, é, selar a carne ali, de um lado, do outro, aquele corte maravilhoso, lindo, sabe, ali é de encher os olhos, então a melancia, muitas vezes, o cara deixa de comprar, só melancia não, qualquer outro fruto, o cara deixa de comprar, porque não é bonito, porque não atrai, porque não é atraente, porque, porque não, não, vamos dizer, não, é, chamou a sua atenção, não despertou o seu interesse, não despertou o seu interesse, ora, mas rapaz, imagina bem aí, ó, imagina só, como é que funcionam as coisas, né, o cara está ali, já no ponto, para, para poder, é, comprar, ali a melancia, não, não vou comprar não, perdeu a melancia saborosíssima, por causa da cor, e o cara que vende, perdeu a venda, aí o que que ele faz, ele pega o gene do morango, aquele gene, o vermelhão do morango, bonito, da, da, da parte de fora do morango, isola, e insere lá na melancia, quando a melancia produzir agora, ela vai produzir uma casca maravilhosa, um tamanho legal, sabor adocicado, delicioso, e de uma cor vermelha exuberante, que nem a do morango, aí como é que não vende? Me diga aí, como é que não vende um negócio desse? Só vende, né? Olha como é que é o resumo da técnica aí, da clonagem, e da ética futura, clonagem, e ética futura, olha só, Eu estou falando aqui de um caso, por exemplo, de uma ovelha, que foi o que aconteceu com a Dolly em 1996, né? Está aqui, processo famoso, pela técnica utilizada, que resultou em 1996, da nossa querida ovelha Dolly. Lá a técnica, essa sigla aqui, TNCS, transferência, nuclear de células somáticas, transferência nuclear de células somáticas. Olha só isso, gente. Olha que coisa interessante. Né? Você transfere, você transfere o núcleo de uma célula somática, para o óvulo, de uma determinada, de um determinado animal. Estou falando aqui da ovelha, mas isso vale para qualquer um. Não tem, não tem problema nenhum, tá? Com relação a isso. Então, está aqui, ó. Resumo da técnica utilizada. Nessa técnica, um óvulo de ovelha, teve seu núcleo removido. Teve seu núcleo removido. uma célula mamária de outra ovelha teve seu núcleo igualmente retirado. Ora, mas a glândula mamária é uma célula somática e, portanto, possui todos os cromossomos de uma espécie. Todos, todos, todos os cromossomos de uma espécie. Beleza? Então, foi igualmente retirado. de posse de um óvulo anucleado e do núcleo da célula mamária, foi provocada uma eletrofusão. Professor, o que é uma eletrofusão? É uma fusão de duas estruturas. No caso, aí, as estruturas são o núcleo de uma célula somática e o óvulo, o citoplasma do óvulo que foi retirado daquele animal. Os dois, para poderem se fundir, precisa de uma atividade elétrica. Aí, o núcleo vai e é fundido com o citoplasma. E aí, com isso, nós temos o quê? Com isso, nós temos aí formado, né, formado uma célula-ovo ou zigoto. Foi construída uma célula-ovo ou zigoto. Aí, a partir desse zigoto pronto, formou-se aí uma blástula que foi implantada no útero de uma ovelha adulta. Foi implantada no útero de uma ovelha adulta. E daí, nasceu quem? A Dolly. A ovelha clonadinha. Só, meu amigo, que a galera não sabia que a Dolly ia ter alguns problemas de saúde. É como assim, professor? História essa, eu não sabia? Como assim? É que, na verdade, a Dolly apresentou, em pouco tempo de vida, alguns problemas de saúde que as ovelhas adultas... Só quem apresentava esse tipo de problema eram ovelhas adultas já com a idade avançada. Ovelhas adultas já com a idade avançada. Não era para a ovelha da idade da Dolly apresentar esse tipo de... Eram doenças de ovelhas já velhas, já de uma idade avançada. Não, tem uma coisa errada. Espera aí, calma. Não é para a Dolly estar apresentando esse tipo de, vamos dizer, de problema de saúde. Tem algo errado aí. Depois, se identificou que uma célula já de uma certa idade, uma idade já avançada, acaba guardando nas extremidades de seus cromossomos, chamados de telômeros, acaba guardando nos telômeros informações de toda uma vida. E aí acaba aqui informando, olha, é como se ele dissesse assim, é um marcador de idade. É como se ele dissesse assim, olha, a célula, essa célula aqui, ela tem tanto tempo de vida. Não, mas você quer uma célula nova. É, mas o núcleo dela, com seu material genético, está dizendo outra coisa. A leitura que eu estou fazendo aqui está dizendo outra coisa. E aí? Por quê? Porque ele está lendo os telômeros. Existe uma enzima chamada de telomerase. Essa enzima é quem vai fazer essa implantação de informações ali no cromossomo das espécies. De um modo geral das células, nas células nucleares, é óbvio, né? Então ele diz assim, olha, é como se ele estivesse dizendo o seguinte. Olha, aqui, essa célula tem tanto tempo de vida, tem tantos anos de vida, né? Tantos anos de vida. E o cara diz, não, mas essa célula é novinha. Mas não é o que está me dizendo aqui, não. Aqui está me dizendo outra coisa. É como se ele dissesse exatamente isso. Aqui está me dizendo uma outra coisa. Né? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Certo? Então olha isso aqui, ó. Como é que ela foi clonada. Você tem aqui uma ovelha da raça Findorcet. Essa aqui, ó. Ovelha da raça Findorcet. E, do outro lado, você tem a ovelha da raça Scott Blackface. Aqui. Pronto. Raça Findorcet. Está aí a ovelha. E do outro lado, a ovelha da raça Scott Blackface. Pronto. Show, show. Lindo, 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 lindo. O que é que foi feito? Pegou a ovelha Findorcet, removeu as células mamárias e retirou-se daí o núcleo, não é? Dessa célula mamária. Por que o núcleo, professor? Porque as informações genéticas, as informações para a construção de um indivíduo, estão aonde? Estão justamente no núcleo dessas células aí. Então, foi tirado daí. Exatamente daí. Pegou do outro lado a ovelha da raça Scott Blackface, pegou o óvulo, removeu o núcleo do óvulo, descartou esse núcleo e pegou o núcleo da célula somática da ovelha Findorcet e fundiu, gerando aqui a fusão dos dois, técnica de eletrofusão. E aqui, ele já pronto. Agora, bom, é o seguinte, conseguimos fazer a fusão de sucesso e agora eu preciso de um útero, de uma ovelha qualquer, só para fazer a gestação dessa ovelha, desse óvulo, desculpa, que agora é um zigoto. foi pego o embrião após seis dias de desenvolvido, implantou-se em uma ovelha da raça Scott Blackface, é essa daqui, que gestacionou a Dolly durante todo o período e aí nasce a Dolly, uma ovelha da raça Findorcet. Professor, mas por quê? Porque o núcleo foi retirado de uma ovelha Findorcet. E como as informações genéticas estão contidas no núcleo, então, obviamente, que o indivíduo formado obrigatoriamente tem que ter essa informação. Lindo, 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 galera. Cara, isso é muito bonito. Tu imagina todo um tempo de pesquisa, sabe? E de repente, tu coloca isso, bom, agora é a hora do tudo ou nada, vamos lá, né? E aí coloca numa ovelha, no útero de uma ovelha, essa ovelha faz a gestação desse óvulo, entre aspas, né? Porque na verdade não é um óvulo, é um zigoto, porque ele tirou a célula somática e implantou ali. E aí você vê um animal, uma vida sendo gerada de uma forma completamente inimaginada. Imagina isso, cara. Hã? Cara, é assim, é de uma alegria, é de um prazer, sabe? Inigualável. Realmente, você vê todo o fruto de um trabalho, cara, é por isso que eu digo, a ciência é linda demais. A pessoa que deixa de acreditar na ciência para acreditar em fake news, que deixa de acreditar na ciência para acreditar em mentira, em pesquisa de butiquim, né? Em notícia de butiquim, de papel de que, notícia que o cabo escreveu num papel de enrolar prego. Cara, a ciência é linda demais, cara. A ciência é linda demais. Aí, do mesmo jeito, você tem a clonagem aqui, ó, no outro lado, tá? da embrapa dos cerrados, né? Coletando material genético para clonar animais silvestres da região. Claro, gente, é preciso ter um pouco de cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque existem implicações, podem existir implicações graves, tá certo? Em relação a esse uso do material genético. Claro que você tem que ter cuidado, gente, é óbvio. Rapaz, bota uma coisa na sua cabeça, envolveu manipulação de material genético, cara, tem que ter muito cuidado, porque é, sempre você vai ter aí implicações, ou pode ter, né? Não é que vai ter necessariamente, mas pode ter implicações grandes no futuro, caso, o aluno me pergunta muito, né? Professor, me tira uma dúvida, como é esse negócio do pai, da mãe, escolherem as características do filho? Eu quero um filho de pele clara, de olhos azuis, loiro, é, 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 com características X, Y e Z, ou então, eu quero um filho de pele morena, de, vamos dizer, sei lá, é, cabelos, cabelos, é, cacheados, né? Enfim, é, é, eu digo, olha, gente, eu também não sei, se você não sabe, eu também não sei, na verdade, eu acho que você está assistindo filme demais, porque, por enquanto, isso não é possível, tá? Não é possível, nem biologicamente, e nem eticamente. Gente, vocês imaginam o tamanho da repercussão, é, disso, tá? Assim, de uma maneira absurda demais, imagina você, é, você pegar, por exemplo, um indivíduo, e esse, escolher as características dele, imagina que coisa louca é isso, é um negócio assim, absurdo, não é não? Olha aí, queridos, a dolezinha, lindinha, bonitinha, mas que ovelhinha linda, olha a bichinha, a ovelha matriz, onde foi retirada a célula mamária, e aí, dessa célula mamária, foi retirado o núcleo dela, né? O que mais? Aí, da retirada desse núcleo, você pegou uma ovelha, que é doadora do óvulo, a partir dessa ovelhinha linda e maravilhosa, você fez o quê? Pegou esse óvulo, retirou o núcleo também, jogou fora o núcleo, deixando o estoplasma, fundiu tudo, está aqui, fusão das células por descarga elétrica, isso tem um nome pessoal, chama-se eletrofusão, tem um nome, aí você tem a multiplicação dessas células, coisa linda, se multiplicando, é a vida se reproduzindo, implanta-se esse blastocisto, essa blástula, é no útero de uma outra ovelha, que vai gestar durante um determinado período, e daqui surgem as duplicatas genéticas, também conhecidas como clones, olha que coisa linda, né? Olha que coisa maravilhosa, você vê, você vê um negócio desse, acontecendo, é lindo demais, cara, é assim, um espetáculo, não é? A vida surgindo, claro que é, lógico, não tenho dúvida, a ovelha Dolly nasceu, um pouquinho da história dela aí, em 5 de julho de 1996, e teve que ser sacrificada em fevereiro de 2002, a Dollyzinha viveu apenas 6 anos, gente, em decorrência de complicações típicas de ovelhas mais velhas, como eu tinha falado para vocês, complicações típicas de ovelhas mais velhas, ela foi o primeiro mamífero clonado por TNCS, transferência nuclear de células somáticas, cara, imagina isso, o mundo ficou assim, em êxtase, meu Deus do céu, como é que isso é possível? Até aonde o homem chegou? O que é que nós fizemos? Né? Aí a gente fica pensando logo, bom professor, mas por que que causou esse reboliço todo, hein? O senhor pode explicar? Claro, claro que eu posso, por uma razão muito simples, uma razão muito simples, é que a Dolly é uma ovelha, e uma ovelha é um mamífero filho, e nós somos o quê? Mamíferos, imagina aí no mundo, dois isnabas, teve a novela O Clone, né? Fica lá, naquela época era o, o ator é o menino, como é o Murilo Benício, né? É, que fazia o Léo e quem? Como é o nome do outro? O Léo e o, era, era, um era o Léo, o nome de um era o Léo, o do outro eu não lembro aqui, Lucas, não é não? Acho que é Lucas, acho que é isso aí, e aí, veja, a novela abordou justamente isso, você imagina ter dois isnabas andando aí, no meio do mundo, já pensou? Já pensou? Rosário e Isnabas, vocês já pensaram? Dois paulos, andando? Meu irmão, se um já faz a zoada que faz, imagina dois paulos aí, Paulo, Paulo, Paulo Dornelis, andando, rapaz, o cara fica pensando, meu Deus, como é que vai ser? Tem? Não, os estudos sobre a clonagem, ela está aí direta, inclusive, eu já vou falar aqui sobre a clonagem terapêutica e a clonagem reprodutiva, a gente vai ver já a diferença entre elas, a clonagem reprodutiva, no caso de seres humanos, não é permitido, por quê? Porque existe a lei brasileira de biossegurança, a lei brasileira que impede que seja clonado um ser humano, que, aliás, foi o tema da novela lá, né? A novela O Clone tratou justamente disso, de você ter ali alguma pessoa clonada. Olha a Dolly aí, gente. Professor, essa é a Dolly mesmo? Sim, sim, essa aí é a Dolly. Ela está empalhada, né? Aí, ela está conservada no Museu Britânico, no Museu Britânico. Olha ela aí, está vendo tanto que ela é bem, bem, bem reforçada aí o lugar onde ela está. É óbvio que é possível ver, claro. Agora, está aí toda, toda, vamos dizer, bem preservadazinha aí, que é para não ter problema. Tranquilo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre clonagem. Vamos falar um pouquinho sobre os riscos de se gerar crianças com doenças genéticas ou com problemas graves de saúde. Professor, primeira coisa, isso é possível? Sim. Infelizmente, é possível, sim. Até mesmo devido à limitação do conhecimento científico que temos acerca dos problemas genéticos que podem vir a surgir, é possível, sim, haver a formação de um clone, esse clone com problemas, problemas genéticos graves, é possível, sim. e é exatamente porque é possível que muita coisa fica limitada, não é? Por exemplo, vamos tentar responder algumas perguntas. Por que clonar? Qual é a eficiência? Quem deveria ser clonado e por qual motivo? quem decide se deve ou não ser feito? O que será feito com os clones que nascerem defeituosos ou doentes? Porque ele nasceu com problema, e aí? Pessoas dispostas a se clonar, a tentar clonar um filho ou um ente querido falecido ou casais sem filhos que estão conscientes acerca do risco enorme de doenças genéticas que podem aparecer no clone? Estão sabendo disso? Dessa possibilidade? E se ocorrerem problemas mais tarde, quem se responsabiliza e o que fazer? É claro que isso aqui são respostas como tudo no mundo não se tinha resposta pronta para nada e foi criando essas respostas à medida em que as situações foram acontecendo, essa daqui é uma delas. Lá na frente é possível sim se questionar sobre isso. É possível dada a situação que mudou, é claro. Mas no momento o que nós temos é isso. Olha aí o que eu tinha falado aqui, clonagem terapêutica, clonagem reprodutiva. Olha a diferença. professor, como é que é esse negócio de clonagem terapêutica e clonagem reprodutiva? Galerinha, existe uma diferença grande. Olha, aqui nós temos, eu estou colocando para vocês, a clonagem reprodutiva e eu estou colocando para vocês, está certo? A clonagem terapêutica. pronto. Aí, os dois tipos, clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. A reprodutiva, a função da reprodutiva, gerar um novo indivíduo. Essa é a função. Gerar um novo indivíduo. Função da clonagem reprodutiva. A função da clonagem reprodutiva é gerar um novo indivíduo. Está certo? Está aí, a função é essa. Já a clonagem terapêutica, não. A clonagem terapêutica, a função é outra. Nesse caso, o processo é muito, muito, muito parecido, tá? E é o o final de tudo é que não é gerar um novo indivíduo. E o que é o final de tudo, professor? O final de tudo é você gerar um grupo de células que tenha capacidade de se transformar em qualquer tipo de tecido ou órgão no nosso corpo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá? Se transformar em qualquer coisa que seja vamos dizer que não seja vamos colocar assim interessante, né? Eu vou pegar, por exemplo, né? Uma um grupo de células nós estamos falando de que, professor? Nós estamos falando de uma coisa chamada células-tronco, né? Estamos falando de uma coisa chamada de células-tronco. As células-tronco são importantes. O projeto em si, não sei se vocês lembram, do de um de um ator famoso que fez o Superman, né? O nome dele é Christopher Reeve. Ele já faleceu. Infelizmente, ele já faleceu. Ele e o pior, a esposa também. Ele sofreu um acidente de cavalo. se não me engano, parece que ele tinha um aras, caiu, machucou, lesionou na região cervical, ficou tetraplégico, não foi nem paraplégico, foi tetraplégico, cadeira de rodas, depois vocês pesquisam aí. Christopher Reeve, nome do cara. E aí, ele acabou na cadeira de rodas e tal, e tal, e tal, a coisa foi piorando, 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 até que ele faleceu. Muito bem. Aí, meu amigo, esse cara pegou boa parte da grana dele para investir, para investir em uma coisa chamada, é, numa coisa chamada células-tronco. Professor, qual é a ideia? Tá? Qual é a ideia? A ideia é exatamente a gente pegar e fazer com que um determinado, é, uma determinada célula se transforme em qualquer outro tipo de tecido. Essa é a ideia da clonagem terapêutica. O que é que ele queria, então, professor? Ele queria que os tecidos dele fossem, esses que foram lesionados da coluna cervical, da região cervical, fossem substituídos por células saudáveis. O problema é uma coisa que ele, células nervosas, são células permanentes, não são substituíveis, infelizmente. Olha aí, a clonagem terapêutica, tá aqui as chamadas células-tronco, se diferenciando em tipos diferentes de células, tá? Se diferenciar em diversos tipos de células, tipos celulares, diversos. Então, nós temos aí uma quantidade grande. A ideia é maravilhosa, a ideia é maravilhosa. Naquele filme do Homem-Aranha, né, do Spider-Man, é... Deixa eu ver se eu lembro, é o Ameaça de Elétron? Não sei se é Ameaça de Elétron, de Elétron, ou... é... Não lembro se é o primeiro, agora me pegou aqui. Não, 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 é o primeiro, sim, é o primeiro, lembrei, 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 lembrei. Espetacular Homem-Aranha, é o primeiro. Não é, não é, aquele lá com o ator, aquele magrinho, um alto. É esse, nesse caso aí, em que a aranha pica ele, esse indivíduo, né, nós temos ali a seguinte situação, é... tem uma hora em que o, o, o doutor Norman, Norman, ó, ele, ele, não, na verdade, quem é o, o médico que vai lá, o cara que vai lá, é o doutor Kurtz Connors, ele, ele pergunta sobre o tipo de trabalho que está sendo feito ali, né, e aí, ele mostra, aí tem um que diz, células-tronco, ele diz, promissoras, mas não são, não é esse o trabalho que a gente faz, quer dizer, ele está mostrando ali, está mostrando ali, claramente, de maneira muito clara, né, muito clara mesmo, o, que as células-tronco, elas, elas são boas, mas, tem algumas coisas que não são possíveis, ainda, em tese, em teoria, sim, em teoria, sim, mas na prática, ainda, não foi possível fazer, tá bom? Na prática, ainda não foi possível fazer. Então, aqui, diferenças entre os dois tipos, do seu lado, esquerdo, você tem, a clonagem terapêutica, cujo objetivo, qual é? Formar células, que possam se diferenciar, em qualquer outro tipo, de célula ou tecido. E do lado direito, clonagem reprodutiva, clonagem reprodutiva, é, você tem aí, formação de um novo indivíduo. Então, nós temos dois objetivos diferentes, gente, dois objetivos diferentes. O do lado esquerdo é, gerar células, que ao se replicar, aí nós vamos ter células potipotentes, pluripotentes, ou multipotentes, células IPS induzidas, enfim, nós temos aí, vários tipos celulares, né, de células-tronco, células-tronco embrionárias, de vários tipos, e também as chamadas, células-tronco adultas, né, de vários tipos, nós temos aí. Então, é possível, é claro, é, ao menos em tese, ao menos em teoria, mas na prática ainda não. Na prática ainda não. Tá? Então, nós tivemos aqui, dos dois lados aqui, tanto a clonagem terapêutica, quanto a, vamos dizer, quanto a reprodutiva, né, eu estou mostrando aí, claramente para você, a possibilidade de, é, você ter dois tipos, aí, de clonagem, reprodutiva de um lado, terapêutica do outro. Por enquanto, em humanos, a reprodutiva não é possível, mas a terapêutica sim. Agora, infelizmente, pessoal, ainda tem muito caminho a ser percorrido, mas olha, muito caminho a ser percorrido, mesmo, até chegar, a dizer assim, olha, eu sei como resolver o problema da paraplegia, eu sei como resolver o problema da tetraplegia, eu consigo, através de células-tronco, substituir, aquelas células, é, saudáveis, aquelas células que estão com problema, por células saudáveis. Eu sei como fazer isso. eu sei como fazer isso. Eu sei como fazer isso. E eu quero fazer. Eu vou fazer, eu posso fazer. Então, gente, algumas coisas, sim, são possíveis. Outras, infelizmente, não. E a terapia gênica, professor, essa é promissora? Pessoal, com certeza absoluta. Aí a situação é bem diferente. Aqui nós temos tratamento já de algumas doenças em andamento, como a fenilcetonúria, a hipercolesterolemia, a anemia falciforme, a ADA, que é a imunodeficiência humana, a imunodeficiência humana. Ou seja, nós temos aqui várias possibilidades. Mas, gente, possibilidades demais de se fazer tratamento através da chamada terapia gênica. Professor, e qual é o alvo? E qual é o objetivo? Qual é a ideia? a doença é a doença. Pessoal, é substituir um gene anormal por um gene que consiga manifestar aquela doença. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você tenha, por exemplo, uma doença chamada fenilcetonúria. que doença é essa fenilcetonúria? É uma doença que ela ocorre em função de um problema genético, um erro inato do metabolismo e é diagnosticada lá com o teste do pezinho. E aí, o que acontece? Você pega ali o o indivíduo que tem fenilcetonúria e o grande detalhe é ele não comer alimentos ricos em um aminoácido chamado fenilalanina. Por quê? Porque eles não produzem a enzima fenilalanina hidroxilase que converte a fenilalanina em tirosina. Por isso, a fenilalanina que é um aminoácido se acumula no líquido do cérebro espinhal no sangue causa deficiência mental e distrofia muscular. Se eu pego tiro o gene que está com problema que não produz a enzima e coloco que produz a enzima resolvido o problema. Meus queridos, volta pra mim aqui por favor. Nós vamos pro intervalo agora é rápido são três minutos e eu volto na sequência pra você. Até já.